Direto do Plenário está de volta, já com imagens dos ministros retornando nesta segunda parte da sessão plenária de hoje, que se iniciará dentro de instantes, aos respectivos lugares para a perspectiva da apresentação do voto do ministro-presidente Ayres Brito, em mais um tópico da ação penal 470. Tivemos na primeira parte da sessão, não só a eleição do ministro Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski para o cargo de presidente e vice do STF, como também o voto do ministro decano Celso de Mello. A continuação, agora na segunda parte da sessão que você acompanha ao vivo, direto do Plenário. Reabro esta sessão de continuidade de julgamento da ação penal 470. É a minha vez de votar. Como das vezes anteriores, eu vou juntar um voto longo. e farei e oralizarei o meu equacionamento jurídico da matéria à guisa de notas soltas. devido a que os fatos e seu equacionamento jurídico já foram, devidamente, percuscientemente, analisados e vocalizados pelos ministros que me antecederam, a partir de sua excelência, o ministro relator Joaquim Barbosa. Começo, senhores, dizendo que faz parte mesmo do relacionamento oficial entre os poderes executivo e legislativo, desde que eles existem em regime de convivência constitucional, faz parte a coalizão, a tentativa de coalizão de forças, de acordos, de alianças, em períodos, propriamente eleitorais, até de coligações, coligações partidárias, que nos cargos disputados, nos cargos de natureza proporcional, facilitam as coligações, facilitam a formação do quociente eleitoral. Só depois é que vem a definição dos cargos remanescentes pelo quociente partidário. Então, esse regime de aliança entre partidos, na perspectiva da governabilidade das chefias executivas, no plano federal da governabilidade do presidente da República, não é? Essas alianças, esses acordos não podem ser objeto de estranhamento, de crítica. A ministra Carmen Lúcia, em uma das suas brilhantes intervenções, falou dessa necessidade que todo governante tem, principalmente quando chega, quando recém-investido na chefia do poder executivo, a necessidade que tem de assegurar sua própria governabilidade. Uma governabilidade naturalmente quadrienal aqui em nosso país, se possível, por todo o quadriênio, à base de alianças parlamentares, intrapartidárias, porque, com isso, se tem o cumprimento facilitado, desembaraçado, do exercício do cargo. Estou falando do cargo de chefe do poder executivo. O que é estranhável nesse caso, e creio que vossas excelências concordarão comigo, o que é estranhável é a formação argentária, pecuniarizada, de alianças. Aí é um estilo de formação, é um estilo de coalizão excomungado pela ordem jurídica brasileira. quando as alianças, os acordos, se fazem à base pior ainda, de propina, de suborno, de corrupção. Quando essas alianças são feitas assim, agentariamente, elas são repudiadas pela ordem jurídica, pelos seus efeitos, multitudinariamente e superlativamente danosos aos valores, aos bens, aos valores, mas cuidadosamente protegidos por essa ordem jurídica. Basta lembrar que o sentido das alianças, mesmo em período eleitoral, é da sua transitoriedade. Cada partido político é autônomo, goza de autonomia política, administrativa, financeira, em boa medida, tem a sua identidade ideológica ou político-filosófica, mas como que tudo isso é suspenso, legitimamente suspenso, para a formação de coligações durante o período eleitoral. Terminado o período eleitoral, as coligações se desfazem de direito e são substituídas por alianças tópicas, pontuais, episódicas, para aprovação de projetos específicos. Não faz sentido à luz da autonomia política de cada partido e da sua identidade, inconfundível com a de outro partido, a sua identidade ideológica ou político-filosófica, não faz sentido uma aliança formal ad eternum, porque isso implica mais do que a perenização no tempo, naturalmente, dessas coalizões, implica um incondicionamento material na hora das votações. E o incondicionamento material, o alinhamento material incondicionado de um partido com o outro, desfigura ideologicamente os protagonistas partidários, principalmente quando um deles exerce um papel de visível, de vistosa hegemonia. Não é concebível que um partido se aproprie de outro. Isso até me faz lembrar um verso belíssimo do poeta, mas agora aí no bom sentido o verso que eu vou citar. Manuel de Barros, o genial poeta pantaneiro do Mato Grosso, hoje residente no Mato Grosso do Sul, ele vendo o poeta um girassol magistralmente pintado por Van Gogh, disse em Van Gogh um girassol se apropriou de Deus. Aqui é diferente, um partido não tem o direito de se apropriar de outro, de assambarcar outro partido, menos ainda a base de propina e estendendo a sua malha hegemônica e a sua dominação para um pool, um pool de partidos, como segundo o Ministério Público aconteceu no caso concreto. Então, o que há de estranhável nessa ação penal, segundo a denúncia, e denúncia já recebida no particular pela maioria expressiva desse tribunal, o que é profundamente estranhável, lamentável, catastrófico até, é que partidos foram assambarcados por um deles, o partido que fez o chefe do Poder Executivo de então, partidos foram assambarcados para uma aliança perene, indeterminada no tempo e incondicionada materialmente no sentido de votar todo e qualquer projeto de interesse do partido hegemônico, porque quando o Ministério Público falou de três deles, apenas para exemplificar o ato de ofício, não o fez exaustivamente, não o fez taxativamente. E como estamos no vórtice de uma marcha que parece da insensatez, esse regime de alianças partidárias se fez por um conglomerado de empresas, ou seja, pela mediação de um conglomerado ou um pool de empresas, naturalmente, do setor privado e em fechada nas mãos de um dos réus, protagonista mor no plano operacional de nome Marcos Valério. Então, tivemos uma aliança base de compra de deputados, de parlamentares, pela profissionalização do mediador. O pool mediador, o pool de empresas, se profissionalizou na sua expertise, por isso que atuou por vários anos e mobilizou em valores da época, aqui incorporados os empréstimos do BMG, 153 milhões 748 mil 924 reais e 52 centavos. Visa net 73 milhões 851 mil, bônus de volume 923 286, câmara dos deputados IFT 252 mil, câmara dos deputados 1 milhão 77 mil 857,81, banco rural 32 milhões, BMG, banco mercantil de Minas Gerais, banco de Minas Gerais, 43 milhões 644 mil, 380 reais 56 centavos, totalizando 153 milhões 748 mil, 924 mil e 52 centavos. com essa, com esse estilo de fazer política, estilo excomungado pela ordem jurídica brasileira, como não podia deixar de ser, com esse estilo de fazer política intrapartidária ou interpartidária, interpartidária, o resultado de cada eleição naturalmente, como aconteceu com a primeira delas, seria alterado do ponto de vista ideológico. E eu explico, nós sabemos que a urna tem voz ideológica. A cada eleição popular, numa determinada circunscrição geográfica, um espectro ideológico se forma, se desenha, ressai de cada urna, numa determinada circunscrição geográfica, ressai de cada urna, um perfil ideológico, que, em tese, deve vigorar por quatro anos. Por quê? Porque o voto, diz o artigo 14 da Constituição, é expressão da soberania popular. E o que é soberano é para ser respeitado. Soberania significa super-hominiar, o que está acima de tudo, o que está acima de todos. E a nossa democracia, mencionadas expressas no preâmbulo da Constituição e no seu artigo primeiro, caput, a nossa democracia se funda, antes de tudo, na soberania popular, inciso primeiro do artigo primeiro dessa mesma Constituição. Quando se faz uma aliança materialmente incondicionada e limitada e sem limite temporal, esse perfil ideológico ressair das urnas é arbitrariamente alterado pelos pactuantes, pelos que fazem esse tipo de acordo político, agentário, volto a dizer. cumpre-se a consciência do parlamentar propinado, subornado, corrompido, parlamentar que, nessa medida, trai o povo inteiro, porque trai o mandato popular, o mandato recebido do povo. o ministro Celso de Mello, com toda razão, fala de conspurcação, profanação do ideal republicano diante de um identificado vendilhão do seu próprio ofício público. Outra nota solta, já mencionada por mim em outros votos, mas que me parece aplicável é o caso vertente, é que, no caso dessa, desse catastrófico, profanador, modo, estilo de fazer política interpartidária, outro catastrófico efeito é que o parlamentar tem por ato de ofício, nós sabemos disso, não ato de ofício pura e simplesmente, é ato do ofício materialmente. Ele, em função do seu ofício, em razão do seu ofício, ele está habilitado a produzir leis, elaborar leis, fiscalizar o Poder Executivo e julgar, como, por exemplo, nas comissões de decoro parlamentar ou em eventual processo de impeachment. Vale dizer, o Parlamento brasileiro existe para legislar, fiscalizar, julgar. e o ato do ofício é em razão do qual se perpetra o crime de corrupção, corrupção ativa de um lado, corrupção passiva do outro, o ato do ofício, portanto, compreende essas três atividades e atividades que são praticadas por opiniões, palavras e votos. Por opiniões, palavras e votos. Eu estou dizendo isso para mostrar a gravidade da imputação que se faz a determinados réus de corrupção de parlamentares, de os ativos e de corrompidos esses parlamentares em função e razão do ofício público do respectivo cargo. Mas há também, também se compreende no espectro material ou conceptual do ato do ofício, artigo 317 do Código Penal, parágrafo 1º e artigo 333 do Código Penal, caput, também se compreende no ato do ofício um tipo de omissão radical, que é simplesmente o parlamentar corrompido abdicar, renunciar, abdicar do seu dever e se abdica por antecipação em face da propina, em face da incondicionalidade material. Ele abdica do seu dever de fiscalizar, de controlar, de acompanhar criticamente os atos do poder, do poder executivo notadamente. Então, isso é a mais danosa para mim, é a mais danosa das emissões. É decair do papel fiscalizador, controlador dos atos do poder executivo em função da propina recebida. bem, outra nota solta que me permito vocalizar é de que não há dúvida, não há mais dúvida de que a denúncia se estruturou em torno de práticas delituosas oriundas de núcleos imbricados, um núcleo político, um núcleo financeiro e um núcleo publicitário. O núcleo político, concebido pelo Ministério Público, como intelectual aumentou da empreitada criminosa. claro que dentro dele com gradações de protagonizações, a importância dos protagonistas dentro do núcleo político, a legitimar a aplicação da teoria do domínio do fato para responsabilizar de modo pessoal, porém graduado, os respectivos agentes. E dois núcleos operacionais a serviço do núcleo político. Um núcleo operacional financeiro em torno dos bancos já denominados e um núcleo publicitário operacional também, ambos operacionais, servientes do núcleo político, dois materiais, os operacionais são de execução, são materiais, o núcleo político é todo ele intelectual, mentor, os núcleos operacionais, eu dizia, encarregados do levantamento de recursos financeiros para suborno dos parlamentares indicados, individualizados, nominados pelo núcleo político. E esse núcleo operacional, os dois núcleos operacionais e o núcleo político, eles formavam uma triangulação, naturalmente, uma tricotomia. Mas, com a prática, o que era triangular se desmesurou e se tornou tentacular, o que era triangular se tornou verdadeiramente tentacular. E isso é fácil de mostrar, basta lembrar a figura de Marcos Valério. Marcos Valério ele tinha o dom da ubiquidade, era o ubico, estava em todo lugar. E ele tinha um instinto apuradíssimo de prospecção de dinheiro. Onde houvesse possibilidade de obter recursos financeiros, ali estava o Marcos Valério. Por isso que não há praticamente nenhum réu, pelo menos dos condenados, nenhum réu que não se relacionasse com Marcos Valério. Nenhum. uma parte recursos públicos, recursos do Visanete, uma parte menor recursos da Câmara dos Deputados. E as outras partes de natureza um pouco ambígua, porque eram recursos privados na origem, recursos de bancos, porém liberados na perspectiva da obtenção de valores públicos, de alguma forma, favores, benesses, obtidos, favores, benesses, favorecimentos, portanto, a partir da cumplicidade, mais do que da leniência, de agentes públicos. Por isso que eu disse no último voto, um protagonista em especial confirma esse quase consenso quanto à materialidade dos fatos e sua autoria ou participação. Esse protagonista se chama Marcos Fernandes Valério. É praticamente impossível deixar de vinculá-lo operacional ou funcionalmente a quase todos os réus da estação penal. Lidou com o deputado João Paulo Cunha e a mesa da Câmara dos Deputados Federais, com Henrique Pisolato e o Banco do Brasil Visanete. Esteve 17 vezes com dirigentes do Banco Central, tanto na sede em Brasília quanto em São Paulo. Simulou empréstimos junto ao Banco Rural para as empresas de seu conglomerado, SMP e B, participações, DNA, propaganda, grafite e 2S. Mediou contatos negociais com o Banco de Minas Gerais, o Banco Mercantil de Pernambuco, a Telecom Portugal, a Telemig, agora vimos a saber, o Banco Espírito Santo, tinha um projeto em relação ao Banco Popular, as corretoras Bônus Banval, Guaranhuns, Natimar, assim como esteve pessoal e reiteradamente com a mais alta direção do Partido dos Trabalhadores, principalmente os réus José de Seu, José Genuíno, Silvio Pereira, hoje excluído por suspensão condicional do processo e Delubio Soares. Repassou dinheiro para todos os réus até aqui condenados pelos crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, gestão e em permeio com gestão fraudulenta de instituição financeira. Ora por si mesmo, ora para os seus sócios, Cristiano Paz e Ramon Rolet Bach, ora pelo seu advogado e parceiro mercantil Rogério Tolentino, ora pela sua tesoureira Simone Vasconcelos. Tudo a justificar o juízo técnico de que era praticamente impossível não saber que lidar com ele Marcos Valério seria participar de um sofisticado esquema de corrupção e de lavagem de capitais para dizer o mínimo. Claro que o objetivo não era corromper. Me parece que os autos dão conta de que sob inspiração a velha matreira renitente inspiração patrimonialista, diria o ministro Celso de Mello, de indistinção entre o espaço público e privado, sob essa renitente inspiração patrimonialista, um projeto de poder foi arquitetado não de governo, porque projeto de governo é lícito, é quadrienal, corresponde a uma plataforma de governo, é exposto em praça pública, faz parte dos discursos e da publicidade dos respectivos candidatos, mas um projeto de poder que vai muito além de um quadriênio quadruplicado. é um projeto de governo que muito mais do que continuidade administrativa é seca e rasamente continuismo governamental. Golpe, portanto, nesse conteúdo da democracia, talvez o conteúdo mais eminente da democracia que é a república, é o republicanismo, que postula, nós sabemos todos, possibilidade de renovação dos quadros de dirigentes e equiparação na medida do possível das armas, da chamada das armas com que se disputa a preferência do voto popular. Correlação de forças eleitorais ou de forças na competição eleitoral e paridade de armas. E aqui eu tenho a dizer que esses valores, esses fatos, esse entrelace de agentes, de réus, de crimes, figuras delituosas, não é? Esse imbricamento, esse entrelace, está documentado, está aprovado. E se chegou a ele respeitando-se o direito de cada réu? Cada réu tem o direito de, em processo penal, não ser previamente julgado e de não ter contra si nenhuma prova a priorística ou prima fáscia. Tudo aqui foi feito atomizadamente, individualmente, passo a passo, fragmentariamente, reconstituindo-se a materialidade de cada fato tipo penal, reconstituindo-se a materialidade de cada uma deles e, ao depois, fazendo-se a conexão funcional desses fatos para a constituição de episódios, acontecimentos e, finalmente, composição de um mosaico, de um cenário, de um panorama, o tal conjunto da obra. Isso se fez aqui tecnicamente, cuidadosamente, com pleno respeito às garantias constitucionais do processo. Ninguém, no ponto de partida dessa investigação criminal, nenhum ministro aqui usou de raciocínio dedutivo, usou do raciocínio indutivo, também chamado de método indutivo, do particular para o geral. Agora, alcançado o visual do todo do panorama, aí sim é lícito usar o método dedutivo que se traduz já em inferências eminentemente lógicas. E aí, todos nós fizemos a viagem de volta do infragmentado, que é o panorâmico, para o fragmentado, que é o individual, porque o réu não pode ser julgado biograficamente, pela sua história. Isso vai fazer parte da dosimetria. pelo que fez, pelo que é, o réu é julgado, o réu é julgado pelo, não pelo que foi, nem pelo que é, mas pelo que fez concretamente no processo sobre julgamento, pelo que fez concretamente. Ministro Celso de Mello, nem direito penal do inimigo, nem direito penal do compadril, nem direito penal do aliado, nem raja de sangue no olho, nem ramalhete de flores nas mãos. Nós mantivemos a equidistância, fizemos uma análise percuciente, criteriosa, fato por fato. Kandinsky, o genial pintor russo, disse, não há nada que não diga nada, não há nada que não diga nada. e os fatos aqui denunciados pelo Ministério Público, o que são? São ocorrências empíricas, são fenômenos da existência, concretos, e eles dizem algo de si, eles têm voz. Aliás, a prova é a voz, ora mais alta, ora mais baixa, ora mais intensa, ora mais frágil, a prova é a voz dos fatos. Há fatos que silenciam, há fatos que sussurram, há fatos que falam em decibéis razoavelmente audíveis e há fatos que verdadeiramente gritam, gritam, porque eles expõem as próprias vísceras. São os fatos a que se chega pela combinação de provas diretas e indiretas. O acervo probatório é que nos habilita a conferir plenitude de significado a cada fato isolado. Cada fato isolado só ganha sentido pleno no conjunto probatório produzido pelo Ministério Público. E é uma violência contra a sociedade, é uma violência contra o direito, talvez, criminalmente, a pior das violências, o aplicador fechar os olhos para as vísceras expostas dos fatos criminais sob julgamento. bem, era parte introdutória do meu voto teórica para revelar com que premissas eu trabalhei no equacionamento jurídico dessa rumorosa causa. Porque, quanto aos fatos propriamente ditos, o Ministério Público e o relator nos colocaram numa posição cômoda, cômoda. Os réus que gravitaram mais de perto na órbita das empresas de Marcos Valério, acho que não há praticamente nenhuma dúvida, uma dúvida aqui ou ali contra Rogério Tolentino, uma dúvida mais avassaladoramente, nós, nesse capítulo de número 6 da denúncia, nós concordamos com o ministro relator, inclusive, exceção feita ao voto de sua excelência Marco Aurélio contra a regeisa Dias, nós sufragamos o entendimento do relator. Concedemos duas absolvições, e sobre a primeira delas, a primeira regeisa Dias, eu confirmo o que disse da outra vez, eu fiquei naquela dúvida para mim fundada, e a gente sabe que em dúvida o réu há de ser absolvido, o réu há de ser absolvido ainda quando o julgador tem a quase certeza, nem a quase certeza legitima a condenação de um réu, só a certeza plena, absoluta. E eu disse que fiquei na dúvida se geis a dia funcionária empregada administrativa de uma das empresas de Marcos Valério, se ela agiu com extrema eficiência administrativa ou resvalou para o campo da cumplicidade criminosa. Mas uma simples funcionária, como disse o ministro Lewandowski, que percebia em torno de R$ 1.500 por mês, sem nenhuma prova, nada, nada, minimamente que fosse, nem indício, nada de que se lo completou com isso, seja financeiramente, seja por promoção, por prestígio funcional, nada, nada. Não é da vida, não é da vida que na iniciativa privada um servidor eminentemente subalterno e hierarquizado se rebele contra certas práticas do patrão e passe a questioná-lo de modo mais, digamos, de modo a repreendê-lo, coisa que o valha. Então, eu concluí também pela absolvição de Geisa. Quanto a Anderson Adalto, também acho que o Ministério Público não comprovou que ele contribuiu de alguma forma para a corrupção de Romeu Queiroz. Também acho que ele não participou da corrupção de Roberto Jefferson. Certo que a denúncia faz menção ao fato de o acusado Romeu Queiroz haver procurado então o ministro Anderson Adalto, réu, para intermediar aspas, um acerto criminoso com Roberto Jefferson. E esse acerto criminoso resultaria no pagamento de milhares de reais, quantias expressivas. Bem vistas as coisas, a instrução criminal não chegou a nenhum dado relevante sobre esse episódio. A única indicação do tal acerto foi mesmo o depoimento de Romeu Queiroz, combatido e me parece que vantajosamente pelo próprio acusado no respectivo interrogatório judicial. E quanto à imputação de corrupção ativa de Roberto Jefferson, eu também aderi ao voto, estou aderindo ao voto do relator, acho que os autos dão clara, facilitada conta de que os pagamentos efetuados ao acusado não foram precedidos por qualquer acerto, intermediados por qualquer acerto com Anderson Adalto. E eu me louvo em especial no depoimento de José Múcio Monteiro e cito as páginas do processo. Então, eu também acompanho o relator quanto à absolvição. Quanto aos outros, não tenho praticamente nada a acrescentar a autópsia no plano material, no plano das condutas, feita pela sua excelência, o ministro relator, que para mim reconstituiu a materialidade dos fatos e a vinculou à autoria clara, insofismável dos respectivos agentes. Agora, para concluir, quanto ao núcleo político, eu também vou acompanhar a sua excelência. E o faço valendo-me não só do conjunto das provas. E aí, ministro Celso de Mello, eu também cito, mas é uma farta, uma farta, copiosa doutrina no sentido da legitimidade da associação de indícios, provas circunstanciais, a provas diretas produzidas validamente, robustamente nos autos do processo criminal. Ou seja, quando as provas, vamos chamar de indiciárias, iluminam as provas diretas, sem dúvida que há um vínculo operacional, um vínculo lógico entre os respectivos meios de prova. ninguém aqui se valeu de prova prima facie, ninguém aqui se valeu de juízo apriorístico em matéria de prova. Nós tivemos o cuidado de fazer o entrelaço, o embricamento delas para ver a respectiva congruência no plano de confusão. Não vou reproduzir as acusações feitas a José de Seu, a José Januíno, a Delúbio, mas me permito dizer, repito, que eu li o depoimento de cada um deles, o termo de interrogatório de cada um deles. E no termo de interrogatório, eu encontro, mas é claramente, eu encontro por modo claro os signos da culpabilidade do juízo de imputação. O juízo de imputação eu faço referentemente aos três integrantes do chamado núcleo político a partir dos próprios termos de interrogatório. Esse dado é realmente importante eu faço essa observação no voto escrito porque não podemos desconhecer que o interrogatório, embora preponderantemente um meio de defesa, o momento no qual o réu exerce a própria autodefesa, é também qualificado como meio de prova. Perfeito. É também qualificado como meio de prova. E é tão importante que esta Corte, acolhendo uma proposta do eminente ministro relator, quando do recebimento da denúncia há cinco anos, nesta ação penal 470, salientou, tendo em vista exatamente esta dupla natureza do interrogatório judicial que deveria ser assegurado aos demais litos consórcios penais passivos, vale dizer, aos demais correus, a possibilidade de eles formularem perguntas a qualquer um dos réus quando do seu interrogatório. E essa orientação firmada unanimemente pelo plenário neste caso, veio a ser posteriormente acentuada em mais outros julgamentos da Corte, um dos quais foi relator na colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a dupla natureza jurídica do interrogatório judicial como um expressivo e importante meio de defesa, sim, mas também como meio de prova, com a possibilidade de eventual declaração incriminadora feita por um dos réus, eventual declaração se é neutralizada até mesmo por efeito de reperguntas formuladas naquele momento pelos demais correus. E isto foi expressamente assegurado por esta Corte neste caso quando do recebimento da denúncia. E isso é importante por quê? Porque também dessas declarações prestadas em sede judicial no contexto de tais interrogatórios realmente vislumbram-se esses signos incriminadores a que Vossa Excelência também se refere. A proposta dessa questão, eu me lembro que o que suscitou essa decisão importantíssima do plenário foi uma certa recalcitrância por parte de um ou dois juízes aos quais eu deleguei parte da instrução. Os juízes não me pareciam muito afeitos a esta ideia de permitir que, durante o interrogatório, os advogados dos outros réus fizessem múltiplas perguntas, perguntas cruzadas, como se fosse uma espécie de cross-examinação. Uma operação legislativa que tornou o interrogatório contraditório. É verdade. Pois é. E é exatamente isso. Mas a nossa decisão é anterior. Mas agora é importante observar que agora recentissimamente, se não me engano, o relator do caso, no STJ foi o eminente ministro de Santa Catarina, ministro Mussi, precisamente, reconhecendo que essa hoje é a posição do Supremo Tribunal Federal e, é claro, sempre na origem esta decisão preferida, quando do recebimento da denúncia, neste caso, firmou orientação, reafirmou a orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça. E realmente não há dúvida. Agora, se houve reperguntas ou não, isso não compete ao juiz verificar, mas, na verdade, cabia esse ônus a cada um dos litros considerados penais passivos, que, presentes por seus ilustres advogados, eles poderiam perfeitamente, mediante formulação de perguntas, eles poderiam ter neutralizado até mesmo o conteúdo incriminador de certas declarações feitas. Mas, no caso, como observa o eminente ministro presidente, esses signos de incriminação, na verdade, voltam-se contra o próprio réu, consideradas as afirmações feitas no seu próprio interrogatório. ministro Celso Pimelo, como eu dizia, a Vossa Excelência, antes de ler um trecho aqui do interrogatório, eu citei, em abono, da nossa tese do imbricamento de provas e da plenitude de sentido que um fato tipo alcança no espectro mais abrangente do conjunto da obra, eu cito Eugênio Florian, Frederico Marques, Manuel Valerro, Nicola Malatesta, Fernando da Costa, Torinho Filho, Mirabete, e cito também jurisprudência, mas jurisprudência nossa aqui do Supremo Tribunal Federal, nessa linha, do ministro Sidney Sanches, que diz assim, no que concerna a aplicação, o acordo condenatório está baseado na interpretação do conjunto probatório nos limites do livre convencimento do julgador sem violar os princípios do contraditório e do devido processo legal, e fico detalhando, cito o ministro, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli tem uma passagem, viu o ministro Dias Toffoli, que me pareceu muito interessante, é verdade que sobre matéria eleitoral, vossa excelência diz, o delito de corrupção, via de regra, permite que seus autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia do fantasma da impunidade, e com sério grave comprometimento do processo eleitoral. Bem, por isso, vem-se entendendo que indícios e presunções analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos, não contrariados por contraindícios ou prova direta, pode autorizar o juízo da culpa do agente. Claro que em matéria penal nós somos mais exigentes, não é? Nós somos mais exigentes. foi em matéria penal, eleitoral, eleitoral, o caso de compra de votos em troca de laqueadura, foi, que era organizada pela esposa desse parlamentar, que já foi julgado, ele está com pedido, salvo engano, de embargos apresentados, que em breve trarei a julgamento, e ele era presidente do PMDB na cidade, a esposa era presidente do PMDB, mulher, essas mulheres eram arregimentadas pela esposa por familiares e cabos eleitorais, submetidos ao PMDB local, e faziam um cadastramento e em troca do voto, salvo engano, a prefeito, na época que ele disputava, essas mulheres, então, tinham... Inretocável o voto de vossa excelência. A laqueadura. E ali, então, entendi que realmente... Havia. E as testemunhas diziam, olha, foi-me pedido o voto, etc., em troca de fazer a laqueadura. Perfeito. A ministra, a ministra, um momentinho só, a ministra Ellen Grace, magnificamente, no RE 42, 57, 34, a grava regimental, diz assim, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo contraditório em juízo. A grava regimental improvida, etc. Foi no... Fundamental é a observância da garantia funcional do contraditório. Isso. É interessante que essa abordagem que se faz em torno das regras a propósito da prova penal, abordagem feita, como a vossa excelência bem acaba de demonstrar, por uma jurisprudência sedimentada e consolidada há muitos anos pelo Supremo Tribunal Federal, por outros tribunais, e chancelada pela autoridade do próprio magistério doutrinário, e a isso a respeito, não há dúvida alguma. Isso aí também se projeta no próprio plano internacional. É interessante e o ministro Luiz Fux, numa de suas intervenções ao longo desse julgamento, mencionou a própria Convenção de Palermo no ponto em que ela dispõe sobre a verificação do próprio contexto em cujo âmbito se desenvolve determinada atividade criminosa no plano da criminalidade transnacional. e legitimando e autorizando essa compreensão que, na verdade, é uma compreensão já ratificada por inúmeros precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, não há nada de novo. Exato. Não há nada de novo sob o sol. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal vem enfatizando e reafirmando a sua jurisprudência não agindo ad hoc ou ad certam personam. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal tem mantido ao longo desse julgamento o necessário distanciamento crítico em relação a todos e a cada um dos réus, assim como em relação ao próprio autor da ação penal, que é o Ministério Público. Perfeito. Bem, nesses interrogatórios eu fui pensando afirmações, declarações que confirmam a tese do Ministério Público e o voto de sua excelência o ministro relator Joaquim Barbosa da Tavenia de entendimento contrário. O ministro José de Seu, embora no início um pouco evasivo, vacilante, compreensivelmente autodefensivo, à medida que prosseguia nas respostas às perguntas da magistrada que o interrogava, ele foi deixando claro que era de fato o primeiro ministro do primeiro governo instalado a partir de 2003. mas ele deixa claro que tudo passava pelas mãos dele. Ele foi o coordenador da campanha, foi o comandante da transição, no governo que se instaurou, instaurou, ele foi o chefe da Casa Civil, mas era plenipotenciário. Ele dizia eu me reunia com praticamente todos os partidos para formar a base dos partidos que eu já citei e cita isso. A juíza perguntava, mas isso, se o partido integra a base do governo, ele tem, aí o José de Seu disse, se o partido integra a base do governo, ele tem a obrigação e o dever de votar com o governo. Aquela incondicionalidade material a que eu me referi quando se faz esse tipo de aliança. E, no caso, a Suprema Corte disse que as alianças se fizeram agentariamente, propinadamente. O fato que há uma figura dominante nesse cenário que exerce o poder real, o poder de direção, o poder de comando. E a questão, tão bem levantada pelo eminente ministro revisor, da fungibilidade, portanto, da substituibilidade dos demais sujeitos intervenientes de nação delituosa, isso ocorre aqui, na medida em que, nesse vasto panorama desta organização criminosa, há os diversos autores que intervieram em cada momento, sendo irrelevante a figura deste ou daquele. Na verdade, tudo se dirige, tudo se concentra na figura daquele que efetivamente ostentava o domínio real, o poder de direção. O fato é que os crimes de poder, todos eles, são, na realidade, delitos de domínio, para usar uma expressão da própria doutrina. Os crimes de poder, como estes, de que hora se cuida, são delitos de domínio, e cuja prática justifica, sim, porque perfeitamente compatível com o modelo jurídico que o Código Penal brasileiro adotou em tema de concurso de pessoas, a invocação da teoria do domínio do fato, especialmente quando analisada, seja sobre a égide, sobre a perspectiva funcional, que supõe, precisamente, esta repartição de atribuições na execução do projeto criminoso, seja na perspectiva do próprio domínio de organização, quando se vale, quando se valem os agentes, precisamente, do aparato governamental. Se me permite, não é crime integrantes de partidos aliados votarem no mesmo sentido. O que eles não podem fazer é votar a partir da prata, da computação mediante a prata. É curioso, ministro Marco Aurélio... É esse estilo de fazer política que o ordenamento jurídico brasileiro excoluga. É curioso observar que, recentemente, acho que, talvez, duas, três semanas atrás, o Egrésio Superior Tribunal de Justiça entendeu configurado o ato de improbidade administrativa num caso em que um certo oficial de justiça de determinada comarca deste país recebeu dinheiro para praticar um ato do seu próprio ofício, que é um ato plenamente legítimo, que era executar um mandado de citação ou de intimação. A execução é perfeitamente legítima, mas é irrelevante tratando-se de corrupção, tratando-se de corrupção, é irrelevante se o ato é lícito ou é ilícito. o fato é que há esta motivação subjacente e a incidência dos agentes no núcleo do tipo. E por isso mesmo aquela igreja-corte, ainda que aprescendo a questão sobre a perspectiva da improbidade administrativa, entendeu caracterizada e, de qualquer maneira, a corrupção, seja ela ativa ou passiva, especialmente a corrupção ativa quando praticada nos termos e no contexto em que o foi, segundo a própria denúncia, são todos atos de improbidade administrativa, são atos que têm múltipla projeção de ordem jurídica, seja no campo penal, no campo civil, no campo administrativo e mais. O próprio ordenamento jurídico profliga semelhantes práticas impondo sanções severas que no plano político podem conduzir até mesmo à própria suspensão dos direitos políticos. A excelência permite, a Constituição é particularmente severa com a improbidade administrativa a ponto de, prevendo a improbidade, no parágrafo 4 do artigo 37, dizer os atos de improbidade administrativa implicarão a perda do cargo ou implicarão a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e sem prejuízo da ação penal cabida. O fato é que a qualificação de um agente público como improbus administrator, administrator, improbus administrator, essa qualificação constitui uma mácula indelébrica. O senhor me permite? Primeiramente, quero dizer que fiquei extremamente honrado por vossa excelência ter lembrado a minha intervenção com relação ao requisito da fungibilidade. Eu tenho aqui, inclusive, as próprias palavras do Roxin. Pois é, exatamente, Roxin insiste muito nessa questão da fungibilidade. Apenas, talvez, o excelência não estivesse presente na ocasião em que me manifestei, mas eu expressa... Mais uma honra para mim, mais uma honra para mim. Portanto, uma audiência mais do que qualificada. Mas eu, naquele momento em que me pronunciei, senhor eminente decano, eu disse que não via, no caso presente, o requisito da fungibilidade, pelo contrário, eu entendia que os réus tinham nome, sobrenome, RG, endereço e os... e a propina foi sempre, a suposta propina, foi sempre endereçada a presidentes e líderes de partidos. Portanto, não há que se falar aqui, pelo menos na minha visão, eminente decano, eminente ministro Celso de Mello, na presença da fungibilidade. E, por via de consequência, para mim, falta um dos requisitos essenciais, segundo a própria doutrina de Roxy, para aplicar a teoria do domínio do fato. Mas, eu falo isso com muito respeito e, mais uma vez, dizendo que fico honrado por vossa excelência ter lembrado das minhas palavras de justiça. Eu acompanhei atentamente os outros votos. É que, para a maioria, não houve suposta propina. Não, eu digo isso, é, não, eu usei essa palavra, eu até ia complementar, não agradeço a intervenção, porque assim eu posso me explicar. Como o julgamento não terminou ainda, eu tenho que falar em suposta, legada, propina, porque, quando o julgamento terminar, é que nós podemos dizer com certeza que houve ou se houve ou não. A excelência deve estar sendo coerente com o voto que o proferiu. Não, até porque... Nós outros já temos considerados os votos veiculados como premissa básica a ocorrência do repasse de um numerário em dúvidas. Eu já condenei alguns, mas eu entendo que, pelo menos na minha visão, enquanto o julgamento não terminar, entendo, pelo menos na minha ótica, respeitando a ótica de vossa excelência que nós devemos usar a expressão no condicional. Não há nenhuma dúvida, até o final da proclamação, nós podemos chegar à absolvição a uma só voz de todos os acusados. Nada impede. Nada impede. Eu apenas... É improvável. Eu apenas... Só para complementar, eu ouvi realmente atentamente o voto que o doutor voto que o eminente ministro e o revisor proferiu na quinta-feira sua integralidade e um voto que, na verdade, como sempre, tem suscitado temas muito relevantes e temas que nos fazem, na verdade, refletir e refletir muito. Mas, apenas entendo que, no caso, a exigência da... da fungibilidade do indivíduo na organização criminosa e ocorreu precisamente em face desta divisão de tarefas, desta divisão de trabalho e não sendo, portanto, inocorrente esse pressuposto necessário. Bem, a propósito dos papéis desempenhados, pois não, excelência, ministra. Me permitam uma breve observação, porque eu também fico... refleti muito sobre a teoria do domínio do fato e me sinto, assim, muito confortável, porque, com todo o respeito às compreensões contrárias, eu acredito que ontem o ministro Gilmar, se bem me recordo, ainda tenha lembrado a própria dicção do artigo 29 do Código Penal em sua literalidade. Isso. nos leva, e pelo menos, como digo, na minha visão e respeitando as compreensões contrárias, ao entendimento de que é plenamente concentrânea com o nosso direito posto à teoria do domínio do fato, quando diz, na literalidade, se me permite, quem, de qualquer modo, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas. Claro, na medida da sua culpabilidade, o que depois vai se refletir em termos de dosimetria da pena. Eu concordo plenamente, quer dizer, eu adoto no meu cotidiano de magistrado o artigo 29, que é exatamente o colunio de pessoas que cometem determinados crimes, mas é que se bastasse o artigo 29, não haveria necessidade de invocação dessa teoria do domínio do fato ou do domínio funcional do fato. Agora, essa teoria do domínio do fato, pode ser compreendida no plano da fungibilidade, que é da substituição do agente, como da infungibilidade. O agente não pode ser substituído. Então, quem não podia ser substituído nesse esquema sob pena de fazer o esquema ruir? Quem era o regente da orquestra? O mais insubstituível ou infungível de todos? A teoria do domínio dos fatos conduz também a esse raciocínio. Essa teoria que, na verdade, de larga a própria noção conceitual de autor a um conceito extensivo de autor na perspectiva da teoria do domínio do fato, ela é compatível, sim, com o que dispõe o artigo 29 do Código Penal, que adotou com as exceções pluralísticas previstas em lei, ela adotou a teoria unitária, a teoria monista, ou seja, sempre haverá um crime, embora unidade de crime com pluralidade de agentes. Exatamente isso. E a teoria, na verdade, ela apenas amplia a noção conceitual de autor e considera precisamente em situações como esta, em que há a utilização do aparato estatal, do aparelho governamental, ela considera precisamente aquele sujeito que está por detrás da escrivaninha, por detrás da mesa, é aquele que tem, na verdade, o controle do resultado final do evento delituoso e que pode, na verdade, a cada momento interferir na sua evolução. Como dizem os autores, é ele quem, na verdade, determina o se ou como ou quando da prática delituosa. E os demais sujeitos intervenientes, cada qual exercendo uma função própria nesse contexto criminoso, esses demais sujeitos atuam precisamente na condição de autores parciais ou de coautores parciais ou funcionais. Tudo isso analisado na perspectiva da divisão funcional de tarefas. Eu tenho um texto aqui muito pequeno. O meu voto, já faz algum tempo que eu proferi o meu voto, precisamente uma semana, mas eu creio ter deixado bastante claro, bastante explícito que o autor intelectual, o mandante, o controlador, o organizador é autor e não participe. Vossa Excelência deixou muito claro. Eu, inclusive, transcrevo um fragmento dessa passagem do seu voto no meu voto, ao menos não o li. tentando buscar, digamos, fazendo um resumo e destacar alguns pontos que me pareciam realmente importantes, mas eu fiz constar do meu voto essa passagem que Vossa Excelência destaca com muita propriedade precisamente esse aspecto. A contribuição que eu pretendo dar é a seguinte, como nós, por maioria expressiva, já dissemos que os acordos foram celebrados argentariamente, o adverbo é meu, mas, na verdade, acho que a maioria votou assim. Quem desempenhou o papel de articulador, de coordenador, de mentor desses acordos? Aí eu vou ler declarações de José de Seu, as páginas 16, 639 dos autos. Durante 13 meses, nesse papel de articulador político, qual foi a sua atividade? Disse a magistrada. O que o senhor fez efetivamente nesses 13 meses como articulador político do governo? Resposta. O papel do articulador político do governo é levar que o governo tenha uma maioria na Câmara e no Senado, que aprove os seus projetos, que haja uma interlocução com os líderes dos partidos, com as bancadas, com os prefeitos, com os governadores, com a sociedade, para que o governo consiga executar o seu programa. A minha atividade como articulador político era receber, fazer reuniões, ir ao Congresso com os líderes, com os líderes do governo, com os líderes do partido, com a oposição, também muitas vezes com a oposição, para que o governo aprovasse no Congresso ou prestasse esclarecimento ou fosse fiscalizado ou respondesse a questionamento, a denúncias. Esse era o papel que eu tinha e tenho até hoje. O articulador político do governo, ministro, articulador político do governo, me reunia com praticamente todos os partidos para formar a base dos partidos que eu já citei e vem nominando, vem individualizando os acordos que fez com cada um dos partidos, inclusive os objetos da denúncia do Ministério Público. E eu fui pensando nos depoimentos esse papel de primeiro-ministro extremamente concentrador de poder político. Quanto a Marcos Valério, inicialmente, o réu José de Seu negou maior aproximação com ele. Mas, à medida que o interrogatório prosseguia, o que se revelou aqui foi uma pluralidade de vezes, de encontro. Ou seja, aquele encontro com o Banco Rural, aquelas tratativas com o BMG, a viagem a Portugal, a indicação por Delubio Soares dos parlamentares que recebiam propina, aquele depoimento de Emerson Palmieri lá na CPMI, que a cada interlocução com José Genuíno e com Marcos Valério confirmou isso também, e com Delubio Soares, havia um telefonema ou de Jesuíno ou de Delubio Soares para José de Seu. Ou seja, José de Seu não fazia relatórios. Alguém fazia relatórios para ele. Eu tenho aqui um texto de Welton César Lima e Silva, que é um jovem penalista e procurador de Justiça, geral de Justiça da Bahia, sobre o domínio do fato, funcional do fato, que deixa bem claro que é impossível na investigação criminal nesse tipo de criminalidade macro de que falou e em parceirada de que falou o ministro Celso de Mello, é impossível deixar de perguntar quem era o inspirador, quem era o garante, quem era o fiador desse verdadeiro esquema. e quem se saísse do esquema levaria ao desmoronamento dele. Porque, no fundo, estamos procurando qualificar protagonizações e papéis de protagonista e papéis de coadjuvante. Quem existia papel de centralidade, quem existia papel de lateralidade. e me parece que os autos, a partir, como eu estou dizendo, ministro Celso de Mello, a partir das declarações prestadas pelos próprios réus. Aqui, a prova é direta, é robusta nesse sentido. Os encontros com o presidente do Brasil Telecom, o encontro aqui, agendado por Marcos Valério, com o presidente do Banco Espírito Santo, o encontro agendado por Marcos Valério no Hotel Ouro Minas. E por aí vai. No depoimento de José de Seu, de José Genuíno, eu até acho, honestamente, que o papel de centralidade de José Genuíno está abaixo do papel de centralidade de José de Seu, mas também a confissão de que Marcos Valério frequentava as sessões do PT, Marcos Valério chegou a pagar, Marcos Valério, ele, pessoa física, pagar débito do PT, foi Delúbio quem procurou Marcos Valério para buscar um esquema de obtenção de recursos para pagamento de dívidas de campanha. José Genuíno disse que encontrou o partido endividado, Disseu disse que não deixou o partido endividado, há contradições nos respectivos depoimentos. quem fez o cadastro no Banco Rural e no EMG do Partido dos Trabalhadores foi José Genuíno na companhia de Delúbio Soares, quem assinou o empréstimo também no BMG e não só no Banco Rural, um empréstimo um pouco menos de 3 milhões, quem assinou o empréstimo originário foi José Genuíno como presidente do partido, Delúbio como tesoureiro e Marcos Valério como avalista, ou seja, os 3 participaram tal como no banco, no empréstimo junto ao Banco Rural, os 3 participaram da formação do mesmo ato jurídico, nas renovações o mesmo fenômeno aconteceu, Marcos Valério saiu e os outros dois ficaram e José Genuíno passou a figurar em duas situações, uma como presidente do partido e outra como avalista do empréstimo, ou seja, quando eu leio o ministro Celso de Mela os interrogatores de Delúbio Soares praticamente assumindo tudo, só não assumiu que recebeu os 500 mil reais, mas há testemunhas dizendo que o Delúbio Soares recebeu sim de Marcos Valério 500 mil reais e que essas testemunhas entregaram em mãos de Delúbio Soares esses valores, então eu não preciso sequer da teoria do domínio do fato em rigor. Porque esses elementos de informação permitem uma exata, recomposição histórica dos fatos e dos eventos delituosos tais como eles efetivamente ocorreram e essa é precisamente a função da prova penal permitir uma restauração, uma recomposição histórica dos eventos delituosos. Isso. E finalmente... me permita mais uma observação em função ainda da teoria do domínio do fato que pelo menos no meu voto é que pela forma de julgamento segmentado às vezes as premissas teóricas ficaram um pouco afastadas. O que que aconteceu? Inúmeras defesas invocaram a inépcia da denúncia por falta de individualização das condutas. E de fato, quando se tratava do núcleo político havia nome, endereço, telefone, CPF, tudo, havia tudo. Agora, com relação ao núcleo operacional, especificamente ao núcleo societário, não só o Banco Rural, mas ainda com relação às empresas de Marcos Valério, no que dizia respeito a Cristiano, Paz e Ramon Rollerbach, às vezes a denúncia não explicitava a conduta imputada a cada um. E por isso a teoria do domínio do fato ajudava a argumentação que declarava ígida a denúncia justamente pelo tipo do delito que estava sendo descrito naquela peça. Só esse pequeno registro porque eu não enfatizei. É importante, senhor presidente, também destacar a opinião de eminentes professores nacionais a respeito dessa questão. Eu destaco, por exemplo, um recente artigo publicado pelo professor Leonardo Massoud, professor da Faculdade de Direito da Pontifício Universidade Católica de São Paulo, em que aquele ilustre professor disse que não há nada na teoria do domínio do fato, não há nada na teoria do domínio do fato que se incompatibilize com a posição que o legislador nacional adotou, cuidando exatamente do tratamento normativo dispensado ao concurso de pessoas. Ao contrário, além de trazer bons indicativos para a imputação dos autores, coautores e partícipes, ajuda a excluir a responsabilidade de quem não detinha controle sobre o todo ou sobre parte da ação criminosa. E comenta a ele, a propósito desse julgamento, que se discutiu, que se passou a especular se seria possível a punição de alguns acusados que não tomaram parte direta, parte direta na prática dos supostos atos de desvio, de corrupção, de lavagem, etc. e tal, utilizando-se como esteio a teoria do domínio do fato. Dizendo, como você pode ver, não há nada quem impeça o uso da referida teoria. Assim, quem manda, quem tem poder, quem tem ascensão ou direção determinante sobre a ação de outras pessoas, pode responder como coautor quando unidos todos no mesmo propósito, uns determinaram e outros executaram. E a questão agora, na verdade, é menos sobre a teoria e muito mais sobre um tema de ordem probatória. E como o V. Silêncio tem salientado e os demais ministros também, a partir do voto do eminente relator, essa prova penal, mas uma prova penal que foi validamente produzida e, portanto, que se revela processualmente apta, ela existe, existe e permite conferir fundamento ao juízo de condenação que vem sendo proferido. A serventia da teoria do domínio do fato é instrumental. Ela ajuda a individuar a responsabilidade penal, até porque a responsabilidade penal é como a responsabilidade republicana. Numa república, as pessoas são responsabilizadas pessoalmente, individualmente. Também no direito penal é assim. por isso mesmo, não há que se falar em aplicação ao caso de princípios ou diretrizes próprios do chamado direito penal de autor. Ao contrário, nós estamos julgando fatos. Fatos. Perfeito. Sua excelência, a realidade. Bem, eu concluo, portanto, pedindo venha aos que pensam diferentemente, eu concluo pela procedência da ação nos termos do voto do relator quanto a todos os acusados, tirante Geisa Dias e Adalto, Anderson Adalto, porque, como fez sua excelência o relator, eu também os absorvo e o faço com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. É como voto. Bom, eu gostaria de saber se eu prossigo hoje ainda com o item 7, que é muito pequeno, é muito pequeno e eu queria dividir. Possamos, Vossa Excelência. Vossa Excelência proclama o item, proclamar o item 6. O item 6, portanto, tem a sua votação encerrada, não é? Com o meu voto, foi o último. E, e só para fazer a síntese, eu estava pretendendo fazer amanhã, mas acho que dá para fazer hoje. José de Seu de Oliveira e Silva, quanto ao Partido Progressista, item 6, número 1, réu, José de Seu de Oliveira e Silva. Delito, corrupção ativa, procedente por maioria, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Réu, Delúbio Soares de Castro, corrupção ativa, procedente à ação decisão unânime. Réu, José Genuíno Neto, corrupção ativa, procedente à ação penal por maioria, vencidos, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Marcos Valério Fernandes de Souza, corrupção ativa, julgada procedente à ação por unanimidade. Réu, Ramon Rollerba Cardoso, corrupção ativa, decisão unânime pela procedência da denúncia. Réu, Cristiano de Melo Paz, delito, corrupção ativa, procedente à ação penal unanimemente. Réu, Rogério Lanza Tolentino, corrupção ativa, julgada procedente à ação por maioria, vencidos, Suas Excelências, os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Réu, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, delito, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Réu, Geisa Dias dos Santos, Dias dos Santos, delito, corrupção ativa, procedente, ministro Marco Aurélio, improcedente à ação, os demais ministros. Item 6.2, Partido Liberal, Réu, José de Seu de Oliveira e Silva, corrupção ativa, procedente à ação por maioria, improcedente à ação, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Réu, Delubio Soares de Castro, corrupção ativa, procedente à ação, unanimemente. Marcos Valério Fernandes de Sousa é o réu, delito, corrupção ativa, julgamento, procedente à ação, decisão, uniforme, unânime. Réu, Ramon Rolebar Cardoso, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Réu, Cristiano de Melo Paz, corrupção ativa, decisão unânime pela procedência da ação. Réu, Simone Reis, Lobo de Vasconcelos, corrupção ativa é o delito. Julgamento, procedente à ação, unanimemente. Geisa Dias dos Santos, corrupção ativa, procedente, Marco Aurélio, Sua Excelente Ministro Marco Aurélio. Improcedente à ação, os demais ministros. Item 6.3, Partido Trabalhista Brasileiro. Réu, José de Silva de Oliveira e Silva, corrupção ativa, procedente à ação, por maioria, vencidos os senhores ministros, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Réu, Delubio Soares de Castro, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Réu, José de Genuíno Neto, delito, corrupção ativa, procedente à ação, por maioria, vencido, Sua Excelente, o ministro Ricardo Lewandowski. Réu, Marcos Valério Fernandes de Souza, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Ramon Rolebar Cardoso, corrupção ativa, procedente à ação, unanimemente. Cristiano de Melo Paz, corrupção ativa, procedente à ação, unanimemente. Réu, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, corrupção ativa, procedente à ação, unanimemente. Réu, Geisa Dias dos Santos, corrupção ativa, procedente, Marco Aurélio, Sua Excelente, ministro Marco Aurélio, improcedente à ação, os demais ministros. Réu, Anderson Adalto Pereira, delito, corrupção ativa, improcedente à ação, decisão unânime. Item 6.4, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Réu, José de Silva de Oliveira e Silva, corrupção ativa, procedente, por maioria, vencidos, Suas Excelências, os ministros, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Réu, Delubio Soares de Castro, delito, corrupção ativa, procedente à ação, unanimemente. Réu, Valério Fernandes de Souza, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Ramon Rolebar Cardoso, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Réu, Cristiano de Melo Paz, corrupção ativa, é o delito, procedente à ação, decisão unânime. Réu, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, delito, corrupção ativa, procedente à ação, decisão unânime. Geisa Dias dos Santos, delito, corrupção ativa, improcedente, por maioria, vencido, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Passo ao item 7, lavagem de dinheiro, partido dos trabalhadores, e ex-ministro dos transportes. Neste item, Sr. Presidente, o Procurador-Geral da República atribui o crime descrito no artigo 1º, inciso 5º, 6º e 7º da Lei nº 9.613, de 1998, a Paulo Rocha, Anitta Leocádia, sete vezes, Paulo Rocha, oito vezes, João Magno, quatro vezes, Luiz Carlos da Silva, professor Luizinho, uma vez, Anderson Adalto, dezesseis vezes, e José Luiz Alves, dezesseis vezes. Segundo a acusação, os réus utilizaram mecanismos fraudulentos de lavagem de dinheiro para mascarar a origem, a natureza, e, principalmente, os destinatários finais de vultosos valores repassados pelo denominado núcleo publicitário, composto por Marcos Valério, Ramon, Cristiano, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias. Ainda de acordo com a denúncia, os acusados assim procederam porque sabiam que essas quantias recebidas por eles eram oriundas de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, além de praticados por organização criminosa. Conforme se extrai, sobretudo, do laudo 1666 e já demonstrado no item 4, por nós já analisado, o modus operandi utilizado para a consecução das operações de lavagem de dinheiro pode ser assim resumido. E aqui eu resumo todo aquele modus operandi utilizado por Marcos Valério e suas empresas para proceder à lavagem. E digo lá, página 3, no número 10 de todo esse íter, criminis, digo o seguinte, além desse mecanismo, nas ocasiões em que os verdadeiros sacadores, beneficiários, ou a terceira pessoa por eles indicada não recebia o valor combinado em espécie diretamente de um empregado do Banco Rural, alguém do núcleo publicitário, quase sempre Simone Vasconcelos, ia à agência para retirar a quantia e repassá-la à aqueles à aqueles à aquelas pessoas. Nesses casos, o dinheiro era repassado por Simone na respectiva agência, em quartos de hotéis ou na própria SMPIB. Afim de não deixar qualquer rastro da sua participação, já que sabiam que os recursos eram oriundos de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, os reais beneficiários normalmente adicionavam mais uma etapa a esse mecanismo de lavagem de dinheiro, mediante a indicação de um terceiro para o recebimento dos valores repassados em espécie. Com todo esse esquema, os verdadeiros beneficiários e proprietários do dinheiro sacado em espécie eram ocultados, assim como eram dissimuladas a origem, a natureza, a localização, a movimentação e propriedade desses valores, tudo na forma dos artigos, dos incisos terceiro, quinto e sexto da lei de lavagem de dinheiro. Feita essa breve introdução, eu destaco que Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto foram beneficiados pelo esquema de repasses de recursos. Afim de ocultar as suas atuações no esquema, os reais se valeram dos mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados pelo Banco Rural, em que a SMPIB aparecia formalmente como a sacadora ou beneficiária do dinheiro sacado. Além disso, Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto indicaram terceiros para o recebimento dos valores em espécie que lhes haviam sido destinados. Assim, os recursos destinados a Paulo Rocha foram recebidos por Anitta Leocádia e Charles dos Santos Dias. Os recursos destinados a João Magno foram recebidos por Charles Antônio Ribeiro e Paulo Vieira Albrigo e os destinados a Anderson Adalto foram recebidos por José Luiz Alves. É interessante registrar que a utilização de terceiros intermediários é bastante comum nas operações de lavagem de dinheiro. com efeito segundo a doutrina especializada aspas laranjas ou testas de ferro são pessoas reais ou fictícias cujos nomes são utilizados com seu conhecimento ou não para titularizarem dinheiro ou bens de propriedade do lavador. Esse texto é de José Paulo Baltazar Júnior na obra Aspectos Gerais sobre o Crime de Lavagem de Dinheiro. Cito mais trecho dele ou melhor de Marco Antônio de Barros na obra Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas. Passo agora Sr. Presidente à análise da conduta de cada réu. Antes porém reitero que o Banco Rural apesar de oficialmente registrar e informar para as entidades e aos órgãos de controle que os valores repassados por meio do esquema acima descrito teriam como sacador ou beneficiário a própria SMP emitente do cheque utilizado para os saques mantinha extraoficialmente apenas para controle interno como nós já vimos controle interno da quadrilha registros informais e rudimentares acerca dessas operações de lavagem os quais somente vieram à tona com as diligências de busca e apreensão decretadas por este relator. Paulo Rocha e Anitta Leocádio examinam a situação desses dois. Examinando todo o material probatório verifica-se que Paulo Rocha recebeu do núcleo de Marcos Valério em oito operações o montante de 820 mil reais. Com o objetivo de ocultar a sua atuação nessas operações e dissimular bem entendido a disposição propriedade desse dinheiro Paulo Rocha valeu-se tanto de mecanismos de lavagem disponibilizados pelo Banco Rural em que aparecia oficialmente como sacadora a própria SMPB como também valeu-se de terceiros para o recebimento do dinheiro repassado pelo grupo de Marcos Valério. Assim do total de 820 mil reais 620 foram recebidos através de Anitta Leocádia e 200 mil reais foram recebidos por via de Charles dos Santos Dias. Com efeito os documentos informais que constam as folhas 115 do apenso 6 120 do apenso 6 9 do apenso 6 123 do apenso 6 202 do apenso 7 e 26 do apenso 6 demonstram que Anitta Leocádia recebeu respectivamente 100 mil reais em 26 de junho de 2003 50 mil reais em 3 de julho de 2003 50 mil reais em 4 de julho de 2003 50 mil reais em 17 de julho de 2003 50 mil reais em 18 de julho de 2003 e 120 mil reais em 19 de dezembro de 2003 Além disso Conforme se extrai dos depoimentos adiante transcritos, no início de 2004, Anitta Leocádia, ainda a mando de Paulo Rocha, recebeu em um hotel em São Paulo, diretamente de Marcos Valério, a quantia de 200 mil reais. Esses fatos estão em harmonia com os interrogatórios de Paulo Rocha e de Anitta Leocádia, embora eles neguem a ilicitude das suas condutas. Diz, por exemplo, Anitta Leocádia, em juízo, aspas, não tem condições de se lembrar detalhes das datas e dos valores, mas sabe que ao todo recebeu 620 mil reais a mando do deputado Paulo Rocha. O deputado Paulo Rocha informou a Ré, aqui presente, que o senhor Delúbio Soares iria disponibilizar uma quantia visando ao pagamento de credores da dívida de campanha. Que não lembra a data exata, mas uma senhora de nome Simone lhe telefonou dizendo que era a pessoa indicada por Delúbio e lhe informou que o recurso combinado seria disponibilizado no Banco Rural. O deputado Paulo Rocha solicitou a Ré ir até São Paulo para receber 200 mil reais. Que o deputado disse que uma pessoa do partido entraria em contato com a Ré através do seu telefone celular. Que depois Marcos Valério lhe ligou e informou um hotel para a Ré se dirigir para encontrá-lo. Mais embaixo, que o senhor Marcos Valério lhe entregou os valores e disse que era a mando de Delúbio Soares, que não chegou a contar os valores recebidos. Mas o senhor Marcos Valério lhe informou que se tratava de 200 mil reais, que recebeu no total o valor de 620 mil reais. Por sua vez, o réu Paulo Rocha disse em juízo o seguinte, aspas, que mandou Anitta Leocádia, aspas, subsidiárias, em algum lugar, fecha aspas, buscar um dinheiro para pagar dívida do PT do Pará. Que Marcos Valério, quando lhe procurou, disse que estava à disposição para pagar dívidas do PT do Pará. Que Marcos Valério disse que estava procurando o réu a mando de Delúbio Soares. Que como Anitta Leocádia era de total confiança do réu, mandou a referida senhora resolver o assunto. Que não sabe explicar por que o PT nacional não fazia o repasse dos valores diretamente para a conta do PT do Pará. E Anitta Leocádia, em 2004, foi a São Paulo, a chamada da sede do PT nacional, para receber valores. Que recebeu repasses do PT nacional para o PT do Pará. O valor de 620 mil reais, que correspondia às dívidas do partido regional. Que foi procurado por Marcos Valério, a mando de Delúbio Soares, para fazer repasses de recursos do PT nacional para o PT do Pará. Já a Polícia Federal, Paulo Rocha, disse o seguinte. Em 2004, foram solicitados novos recursos a Delúbio Soares para fazer frente a despesas com pré-campanha de 2004 e dívidas remanescentes. Que Delúbio Soares colocou à disposição do PT 200 mil reais a serem recebidos na cidade de São Paulo. Que pediu para Anitta se dirigir a São Paulo e receber essa quantia. Ah, fecham-se as aspas. Digo eu, o conjunto probatório demonstra ainda que Paulo Rocha, no ano de 2003, utilizando-se de Charles dos Santos Dias, recebeu do núcleo publicitário, representado por Simone Vasconcelos, mais 200 mil reais, conforme os documentos de folhas 84, 85 e 89. Aliado aos depoimentos de Charles dos Santos Dias, Marcos Valério e do próprio Paulo Rocha, que confirmam esses recebimentos. Eu cito aqui a página 10 do meu voto, que, então, o deputado federal Paulo Rocha disse que o declarante deveria entrar em contato com Simone, que esta forneceria os recursos para serem entregues em Belém do Pará, mais precisamente no diretório do partido PSB. Que entrou em contato com Simone, apresentou-se como Charles e fez menção à conversa que tinha tido com o deputado federal Paulo Rocha. Que Simone pediu ao declarante que retornasse à ligação no dia seguinte, pois, aspas, ainda estava resolvendo, fecha aspas. Que novamente entrou em contato com Simone, que solicitou que o declarante fosse até Belo Horizonte, declinando o endereço onde deveria encontrá-la, que hoje sabe ser o escritório da empresa SMP&B, que pegou os recursos com Simone, oportunidade em que esta solicitou a apresentação da carteira de identidade. Ou seja, o mesmo procedimento já repetido em outras situações. Que Simone comentou com o declarante que o mesmo deveria retornar no próximo mês para retirar mais R$ 100 mil, que, inclusive, ficou acertada uma data para que o declarante fizesse um novo contato. No segundo mês, referente à segunda parcela de R$ 100 mil, deslocou-se a Belo Horizonte, no mesmo endereço que Simone havia lhe fornecido. Que, nessa oportunidade, Simone alegou que estava sem recursos em espécie e que seria entregue um cheque administrativo em nome da empresa SMP&B, ocasião em que assinou um recibo no valor de R$ 100 mil. Que Simone orientou o declarante a se dirigir, salvo engano, à agência Assembleia do Banco Rural e procurar alguém da gerência para realizar o saque do cheque administrativo no valor de R$ 100 mil. Que, na agência Assembleia do Rural, após falar com um dos gerentes, que já estava aguardando a presença do declarante, foi orientado a se dirigir ao Caixa, que no Caixa foi encaminhado a se deslocar à tesouraria para efetuar o saque. Marcos Valério, por sua vez, confirma em juízo que, aspas, Anitta Leocádia e Charles dos Santos Dias representavam o deputado Paulo Rocha nas referidas tratativas. Embora Paulo Rocha, no que diz respeito a essa operação de recebimento de R$ 200 mil por Charles, tenha alegado em juízo, aspas, que não tem conhecimento absolutamente de nada, nem de onde vinham os recursos, fecha aspas, já que teria vindo a saber do ocorrido, aspas, somente depois, durante a CPI, fecha aspas, ele próprio, Paulo Rocha, antes disso, em depoimento prestado à Polícia Federal, havia reconhecido o seguinte, aspas, tomou conhecimento, através de Gelúbio Soares, que o Diretório Nacional do PT iria repassar R$ 300 mil para o Partido Socialista Brasileiro, no Estado do Pará, tendo em vista um entendimento entre os dois partidos em nível nacional. Que, por este entendimento, o PT Nacional ficou de encaminhar recursos para o PSB, no Estado do Pará. Que o acordo realizado pelos Diretórios Nacionais do PT e do PSB foi levado ao conhecimento dos respectivos presidentes dos Diretórios Regionais, no Estado do Pará. Que o Diretório Regional do PSB, no Pará, era ocupado pelo ex-senador Ademir Andrade, que Ademir Andrade indicou para o declarante o nome de Charles dos Santos Dias para processar o repasse dos recursos. Que Charles Santos Dias entrou em contato com o declarante para saber como iria receber os R$ 300 mil. Que repassou para Charles o telefone de contato de Marcos Valério, conforme a orientação de Gelúbio Soares. Fechados. Como se vê, senhor presidente, ao contrário do que é sustentado por Paulo Rocha em suas alegações finais, não se trata de simples transferências de recursos do Diretório Nacional do PT para o Diretório Regional do PT no Pará, do qual ele era presidente. Na verdade, os valores, como dito, foram repassados pelo núcleo de Marcos Valério e não pelo Partido dos Trabalhadores. O próprio réu Paulo Rocha, em seu interrogatório judicial, admite que, aspas, Marcos Valério, quando lhe procurou, disse que estava à disposição para pagar dívidas do PT do Pará. Fecha aspas. E que, aspas, não sabe explicar por que o PT Nacional não fazia o repasse dos recursos, ou melhor, dos valores, diretamente para a conta do PT do Pará. É um reconhecimento implícito. Então, é a natureza indevida de todas essas transferências. Além disso, os repasses foram feitos mediante mecanismos de lavagem de dinheiro. A alegação de que Paulo Rocha teria destinado a totalidade dos recursos recebidos ao Diretório Regional do PT no Pará não ilide a caracterização do crime a ele imputado, uma vez que o destino dado aos valores lavados não faz parte da descrição típica do delito previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613. Demonstradas à sociedade as oito operações de movimentação dissimuladas de valores, num total de R$ 820 mil, com a ocultação do verdadeiro beneficiário, isto é, Paulo Rocha, acrescento que ele sabia dos crimes antecedentes, ou seja, que as quantias recebidas eram provenientes de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de praticados por organização criminosa, conforme detalhado nos itens 3, 5 e 6 deste processo. Tanto que Paulo Rocha, dolosamente, se valeu não só de mecanismos de lavagem oferecidos pelo Banco Rural, como também de terceiras pessoas, tais como Anitta Leocádia e Charles Santos Dias, para o recebimento dos recursos repassados pelo núcleo publicitário. Ademais, a posição de destaque ocupada por Paulo Ré Rocha, à época dos fatos, ele era deputado federal pelo PT e presidente do diretório regional do partido no Pará, reforça ainda mais a conclusão de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos. Aliás, conforme esclarecido por Valdemar da Costa Neto, o acordo político e financeiro pactuado entre o núcleo político e o PL foi realizado justamente na casa de Paulo Rocha. Cito o depoimento nesse sentido, aspas. Na residência do deputado Paulo Rocha, foi realizada uma reunião entre Lula, José Alencar, o declarante, Valdemar Costa Neto, José de Seu, Delube Soares, Maria do Carmo Lara e Nilmário Miranda, que Delube Soares convidou o declarante para uma conversa reservada em um dos aposentos, que se retiraram, então, Delube Soares e o declarante, tendo este dito que, aspas, lutaram durante quatro anos para montar uma chapa para atingir os 5% e não seria justo inviabilizar o partido pela aliança e a única saída seriam recursos, a fim das aspas subsidiárias, que Delube Soares tentou fazer com que a negociação ficasse em patamares abaixo dos 10 milhões solicitados, pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para financiamento da campanha, que o declarante ficou irredutível quanto ao valor, sob pena de não aceitar a verticalização, liberando os candidatos para fecharem acordos em nível estadual que permitissem atingir a cláusula de barreira, que, em dado momento do impasse, adentrou José de Seu, que perguntou a Delube Soares sobre o andamento das negociações, tendo obtido como resposta Valdemar estar irredutível, que José de Seu se retirou não fazendo qualquer observação, que, após isso, Delube Soares disse ao declarante, olha, eu vou te pagar de acordo com a entrada dos recursos, eu não posso te adiantar nada, mas a parte referente à doação do José Alencar, quando entrar, essa eu te repasso na integralidade, até completar 10 milhões, que ambos saíram e comunicaram que o acordo estava fechado. Essas são palavras de Valdemar Costa Neto. Por outro lado, Sr. Presidente, embora o recebimento de dinheiro por meio da engrenagem de lavagem de dinheiro oferecida pelo Rural, assim como o número de operações das quais participou, sejam suficientes para sustentar que a Anitta Leocardi aderiu à conduta de ocultar ou dissimular a origem, localização, movimentação e propriedade dos valores recebidos, eu entendo não haver elementos para afirmar que ela tinha conhecimento dos crimes antecedentes. Além de ter sido a própria Anitta quem recebeu o dinheiro, não se pode ignorar o fato de que ela era uma mera subordinada de Paulo Rocha, sem acesso ao que tudo indica à cúpula do PT ou às demais instâncias decisórias do grupo criminoso. Aliado a isso, há que se reconhecer que a Anitta Leocardi se encontra em linhas gerais na mesma situação de Charles dos Santos Dias e Edson Pereira de Almeida, que recebeu valores para Anderson Adalto, conforme adiante a demonstrar, os quais não foram sequer denunciados pelo Procurador-Geral da República. Nesse contexto, eu entendo que se impõe a absolvição de Anitta Leocardi por insuficiência de prova. Examindo a situação de João Magno. Insuficiência de prova. Então, 3867. 3867. Do CPC. Do CPP. Eu vou ler só mais a situação do João Magno, porque aí já teremos avançado bastante. Quanto a João Magno, eu observo de saída que a denúncia imputou-lhe apenas quatro operações de lavagem de dinheiro. Por essa razão, embora o extrato probatório tenha revelado outras condutas aptas a serem consideradas como lavagem de dinheiro, conforme detalhado abaixo, será mantido o número de... Será mantido o número... O número de quatro operações, tendo em vista o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Feita essa observação, eu anoto que as provas colhidas demonstram que João Magno, entre dezembro de 2003 e setembro de 2004, recebeu do multicitado núcleo publicitário um montante de 360 mil reais, ocultando o fato de que ele, João Magno, era o verdadeiro destinatário dessa quantia, bem como dissimulando a origem, natureza, localização, movimentação e propriedade desse dinheiro. E assim o fez porque sabia da origem ilícita do... A fim de levar a efeito essa ocultação e dissimulação, João Magno valeu-se da intermediação de Paulo Vieira ao brigo e Charles Antônio Ribeiro para o recebimento do recurso. Como há Charles, não é, nessas, nessas, todas essas histórias. Com efeito, estamos chegando ao quarto Charles. Quarto Charles. Quarto Charles, não me engano. Com efeito, os depoimentos abaixo, transcritos, e os documentos de folha 120, 125 do Apenso 45, provam que Paulo Vieira ao brigo recebeu do núcleo de Marcos Valério o montante de 350 mil reais. Desse valor, 300 mil foram repassados na sede da SMPIB em Belo Horizonte nas seguintes datas. 5 de dezembro de 2003, uma parcela de 50 mil reais. 19 de setembro de 2004, mais 50 mil reais em espécie. 21 de setembro de 2004, mais 50 mil reais em espécie. 23 de setembro de 2004, duas parcelas de 50 mil reais em espécie. Note-se que esse último recibo de 50 mil reais de 24 de nove de 2004, chega ao ponto de registrar que a quantia de 50 mil reais recebida por Paulo Vieira ao brigo seria, aspas, referente a serviços prestados. Fecha aspas. O outro repasse de 50 mil foi realizado em 27 de abril de 2004 por meio de cheque da Sociedade 2S Participações Limitada emitido em favor de Paulo Vieira ao brigo. O montante de 360 mil reais antes mencionado é totalizado com o depósito de 10 mil reais na conta de Charles Antônio Ribeiro no dia 18 de agosto de 2003. Todos esses fatos, seu presidente, são admitidos por João Magno em depoimento prestado à Polícia Federal, o qual foi confirmado em juízo e eu cito em meu voto, folhas 18 do voto, aspas, que o senhor Charles Antônio Ribeiro, assessor do declarante, recebeu depósito em sua conta bancária pessoal no valor de 10 mil reais. Que o senhor Paulo Vieira ao brigo, atual assessor do declarante, também recebeu 50 mil reais de Marcos Valério no dia 5 de dezembro de 2003. Sendo que essa quantia foi paga em espécie na sede da SMPIB em Belo Horizonte. Que posteriormente, entre os dias 17 e 24 de setembro de 2003, o senhor Paulo Albrigo recebeu mais 250 mil reais, já que era presidente do comitê financeiro da campanha eleitoral do declarante para prefeito de Ipatinga. Que esses 250 mil reais foram recebidos em três parcelas, não sabendo dizer se é em dinheiro vivo ou depósito em conta bancária. Que o último repasse de Marcos Valério ocorreu no dia 27 de abril de 2004 no valor de 50 mil reais através de um cheque da 2S participações em favor de Paulo Vieira ao brigo. Que o segundo contato pessoal que manteve com Marcos Valério ocorreu em 2003, sucedendo o contato prévio mantido com Delubio Soares no sentido de que o declarante se dirigisse à SMPIB para ajustar a forma de recebimento do auxílio de campanha na sede da SMPIB. Na mesma linha, Paulo Vieira Albrigo e Charles Antônio Ribeiro confirmam em juízo esses mesmos fatos. E eu cito aqui no meu voto. Diz, por exemplo, Paulo Vieira Albrigo ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara dos Deputados. Paulo Vieira Albrigo O senhor quer as datas? Em 5 de 2 de 2005, 50 mil reais e em 27 de 4 de 2004, 50 mil reais. E no período de campanha para prefeito, nas duas últimas semanas, eu recebi 250 mil, perfazendo um total de 350 mil. Deputado Jairo Carneiro, desculpe, o senhor falou sobre 50 mil em dezembro de 2003? Paulo Vieira Albrigo, Não. Deputado, em 5 de 2 de 2003, Albrigo, ah sim, 2003, Charles Antônio, na mesma toada, em juízo, diz que recebeu uma ligação de João Magno, que estava em Brasília, solicitando ao depoente o número da sua conta corrente para depósito de uma comantinha em dinheiro, na época, aproximadamente 10 mil reais. que o deputado João Magno não disse ao depoente a origem do valor, que não se lembra o meio utilizado para o depósito em sua conta, que o deputado João Magno disse ao depoente que o dinheiro seria utilizado para pagamento de dívidas de campanha, que o depoente fez os saques em dinheiro efetuando o pagamento aos credores, fecha aspas. Digo eu, tal como Paulo Rocha, João Magno em suas alegações finais também afirma que os valores teriam sido recebidos do Partido dos Trabalhadores por intermédio de Deluxe Soares para pagamento de dívidas de campanha. Ocorre que, conforme demonstrado, o dinheiro foi repassado, na verdade, pelo núcleo de Marcos Valério, a terceiras pessoas indicadas por João Magno, que permaneceu oculto nas operações de repasse dessas quantias. ativismo. A ênfase dada por João Magno de que o montante recebido teria sido integralmente destinado ao pagamento de dívidas de campanha, conforme já expus em relação ao réu Paulo Rocha, não afasta a caracterização do delito, já que o destino dado ao dinheiro lavado não faz parte da descrição típica do crime previsto no artigo 1º da Lei 9.613. Diversamente do que sustenta a sua defesa, João Magno também tinha conhecimento de que as quantias recebidas eram provenientes de crimes, além de praticados por organização criminosa, conforme pormenorizado nos itens 3, 5 e 6 da denúncia. Tanto é que, dolosamente, com o intuito de ocultar a sua atuação no recebimento dos recursos, valeu-se de terceiros para recebê-los, no caso, Paulo Vieira Albrigo e Charles Antônio Ribeiro. Sr. Presidente, eu sugeriria parar aqui, recomeço amanhã, examinando a situação do professor Luizinho, ou Luiz Carlos da Silva. Página 22, do voto. Por enquanto, ficam as duas anotações, da absolvição de Anitta Leocáldia e da condenação de João Magno. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. foi isso que eu gostei. Foi isso que eu gostei.